Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included, olha aí ó, o Frank, o Alex e o Renato, o Renato tinha que tá aí no meio né Renato, não tem jeito né, não tem jeito, ali na banha você viu que ele tava no meio né, tava esquiando né Renato. Bom, vamos lá, estamos no ciclo 1400 né, no final do episódio passado aí um crashzinho né, eu descobri qual que foi o motivo tá, o motivo foi essa bagaça aqui tá, na hora de tirar lá o, o, de trocar né, a unidade lá que tinha o cérebro pela unidade de inteligência artificial normal, é, o jogo tava crashando toda hora que construía, Ai ai, então acho que esse foguete aqui bugou, então acho que eu tenho que desconstruir ele e construir outro de volta né, se eu quiser continuar pegando aí as coisas né. Esses foguetes aqui eu já não preciso mais né, no caso não os foguetes, eu não preciso mais desses módulos, módulos cartográficos, eita hoje tá difícil, os módulos cartográficos é, já não tem mais necessidade nenhuma né, Eu já consegui, é, executar aqui a visualização de tudo, esse cara aqui pode voltar pra casa, certo, e você tá esperando o que pra descer? Tá voltando lá pra pegar mais coisa? Eu não mandei? Em voo, 3.8 ciclos, 20 blocos de alcance restante, tá bom, vai lá, ah, é esse que eu tô esperando levantar voo agora né, que bugou né, ele tá sem unidade, quer ver, vamos dar uma olhada aqui Esse aqui então, pode remover esse módulo, esse módulo aqui também pode ser removido né, e aí os foguetes ficam disponíveis aí pra fazer outras coisas, provavelmente colonização né, Não tem muito porque usar outro foguete além o de rádio raios né, a não ser que você vá buscar um recurso muito importante que esteja além de 10 blocos de distância Né, que não é o caso nenhum aqui, a única coisa que eu tenho aqui a mais de 10 blocos de distância seria a brecha temporal e o bully né, e o bully que é nada mais nada menos do que outra relíquia né, no jogo Então, o artefato na verdade né, ó, aqui já parou já, os recursos já ficaram negativos, acabou os recursos aqui, por isso que ele parou E aí é só voltar pra casa, beleza, esse aqui também já está voltando pra casa, que é o nosso cientista que tá desenvolvendo a pesquisa, deixa eu dar uma olhada dentro aqui Quanto já tem aqui de pesquisa, temos 100, 251, ainda faltam 600 mais ou menos, se eu não me engano né, no episódio passado eu dei uma olhada Não lembro quanto foi, mas faltava alguma coisa mais ou menos assim Não tem problema, o foco de hoje é o seguinte Primeiramente, vamos ver aí se já tem duplicantes já pra entrar na base Né, porque vai ter um desfalquezinho aí na base né Inclusive, acho que seria interessante até eu começar a preparar aqui umas estações de esquecimento aqui Porque não é legal mandar os duplicantes pra fazer colonização Com as habilidades, com a necessidade de habilidades muito alta né Que no caso tá muito alta a necessidade deles, deixa eu puxar aqui ó Dessa forma E vamos colocar aqui em cima aqui alguns esquecedores de habilidade Tira essa área aqui Na verdade eu puxei com 5 aqui né Pera aí, cancela aqui pô 4 Aqui, e mais 4 aqui pra gente manter aqui o Continuar mantendo aqui o esquema Até deixar as escadas daqui que elas vão ajudar eles a construírem mais rápido Então não tem problema Certo, e aqui eu vou colocar alguns esquecedores de habilidade Essas escadas aqui também podem ficar Vou dar uma sub um pouco mais alta aqui Tá, eu já preparei o foguete Então, não é esse aqui Esse aqui é o nosso cientista É o que tá pousado aqui Aqui ó O foguete já tá preparado, tá, eu já trouxe pra cá as tranqueiras já Então tem traje de chumbo Tem vidro, plástico Tem rocha ígnea que eu tô levando também Caso falte algum recurso básico É... Que mais? Gelo, né Tô levando 10 toneladas de gelo Apesar que naquele planeta tem lá a própria água né Inclusive enquanto eles vão construindo ali a área de esquecimento Eita, já construíram Muito rápido Deixa eu já remover isso aqui Fazer mais 4 aqui de altura Assim E já remove essa área aqui Já vai removendo E lá, como é que tá lá em sujar Então o problema é que os robôs eles estão operando num... Parece que num... Num ritmo um pouco diferente né Do que os... Os duplicantes né Em termos de... De... De execução né Parece que eles estão o último da fila aí na execução Acho que todos descarregaram né Aqui ó Pronto, tá desligado Depois que desliga já era tá Depois que desliga o rover Não tem mais o que fazer Mas eles já deram uma boa adiantada aqui Já me deram acesso a parte inferior Já deram acesso aqui a... A parte da água Então eu vou poder produzir minha própria água aqui Então não vai ter muito problema não Quando os duplicantes chegarem aqui Já tá meio caminho andado A única coisa que eles não fizeram E eu me toquei aqui agora É... Deixa eu ver... Eles não fizeram a plataforma pra eu pousar Mas eu consigo pousar aqui embaixo ó Consigo remover isso aqui Assim E aí na hora que eu chegar aqui Eu acho que eu consigo passar direto E pousar nessa área aqui Muito provavelmente Então... Não tem muita coisa complexa Pra pensar aqui a respeito não E o mais legal é que o experimento B-52 Ficou bem centralizadinho E ficou na parte superior né Eu nunca vi ser gerado dessa forma aqui Vamos lá Deixa eu fazer aqui algumas estações de esquecimento Que a gente vai começar a despachar A galera Esquecedor de habilidade consome 480 né Então... São 4 por cabo né 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu já faço os 4 esquecer de uma vez E aqui... Como é que eu vou puxar esse cabo aqui agora? Poderia puxar o cabo... De alta tensão né Pra dar menos trabalho Não vai dar mais trabalho puxar Vou puxar o de alta tensão então Adaptador aqui Outro aqui E outro aqui Aí é só interligar tudo aqui assim Consome energia lascada né O esquecedor de habilidades Enquanto eles vão construindo aí Vamos ver se entra um novo duplicante Faz tempo... Meu Deus do céu Que abelha Quem entrar aqui vai ser presenteado Provavelmente Não, aqui é habilidade Vamos ver se tem um duplicante bom aqui Criatividade Força Ciência Criatividade Pecuária Aqui ó O Haroldo Pronto O Haroldo Quem é que vai ser o Haroldo? Vamos ver se tem mais um cidadão de bem aqui Nosso querido Gabriel Bonfim Valeu Gabriel Obrigado por apoiar o canal Seja bem vindo Gabriel Bonfim Eu preciso repor tá O Bonfim dele é com M tá Se alguém reclamar que o Bonfim dele tá com M e é errado Não tá errado Tá Nome próprio Não tem que seguir regra nenhuma Pra ficar bem claro aí Pra quem tenha dúvidas Tá certo? Obrigado Gabriel Seja bem vindo Tá impresso Vamos ver se ele vai tomar uma picada Vamos ver Ai 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 Ainda deu Tomou um balão ainda Ganhou um balãozinho Mas saiu todo arregaçado Ai Meu Deus do céu Já chegou Já foi estreado Já o menino Já Tá Eles já estão construindo aqui a parte de cima Certinho E ai A gente já começa a se preparar já Para os novos duplicantes Que vão ir entrando Enquanto isso Vamos escolher Quem vão ser os duplicantes Que vão É Que vão sair do planeta Né Pra falar a verdade Pode ser qualquer um Porque eles tem tantos pontos de habilidade Dispon E menos o Gabriel Que entrou agora Né Eu vou fazer o seguinte Vamos ver Eu vou pegar de baixo Pra cima Tirando o Eric Que tá fora Né Aí o Gabriel Aí tem o João Que tava fora do planeta também Eu vou começar Vou pegar os oito últimos Aqui ó No caso é o João Pior que é O tamanho da HUD Aqui tá me atrapalhando Deixa eu mudar Alterar aqui o tamanho da É Acho que é gráfico né Deixa eu diminuir um pouco mais Aqui 90% Acho que fica melhor 90% Vamos ver se vai me ajudar aqui Tá muito grande Mas quem usa celular Acaba atrapalhando né Pera aí que eu já aumento de novo Então deixa eu só Pegar aqui ó Eu vou colocar uma identificação Aqui na frente do nome de cada um Pra eu não me perder Senão depois eu vou ter que ficar procurando Quem foram os nomes que eu troquei Então eu vou colocar aqui ó Colocar um na frente De todos que eu Que vou mandar Então é um Dois agora né O Alex Dois Aí o amigo imaginário Três Tô seguindo a ordem de baixo pra cima Tá Três O Dudu O Dudu Quatro Sacanagem O Dudu O nome do Dudu é Antônio Ele não se chama Eduardo Acho que é Antônio Eduardo Mas Fomos enganados todo esse tempo Cinco O Codex Seis Matheus Matheus França Sete Tem que dar nome aos bois né E o Carlão Oito É o último dos moicanos Referência pesada aí Vambora Vamos pegar aqui É Vamos voltar aqui nas opções E aumentar de novo isso aqui pra Vou colocar até um pouquinho maior Pra ajudar aí a galera do celular Cento e cinco por cento Se não ficar muito fora aqui pra mim A gente vai de cento e cinco por cento Agora Ficou bom Ficou bom Perfeito E aí agora vamos começar a deixar essa galera burra Mais ainda né Então é o João Aí já tá na frente marcadinho O Alex Aí o amigo imaginário Não Três Quatro Quatro O Rafa Cinco Codex Seis Matheus França Sete E por último O Carlão Pronto Só esquecer as habilidades aí meu povo Todo o ritual preparatório Tô mostrando pra vocês de ponta a ponta Todo o ritual de preparação Pra levar duplicantes pra outro asteroide Porque tem muita gente que não faz ideia Tipo Acha que é só colocar os duplicantes dentro do foguete e mandar Tudo bem Você consegue Eu já fiz várias vezes inclusive Só que dá um baita trabalho Quando chega lá se você não se prepara Se preparando já vai dar trabalho Tá Porque eu tenho que chegar lá Eu tenho que estabelecer uma pré-base Né Onde os duplicantes vão poder dormir Eu vou ter que gerar meu próprio oxigênio Tá Porque eles vão utilizar o É É A cabine do Do foguete Né Como refeitório Então é todo um ritual de preparação Né Pra chegar nisso aqui Ó Pra enfim chegar nisso aqui Então eu tenho que desenvolver uma pré-base Por isso que eu não quero deixar eles com muitos É Com muita necessidade de moral Né O interessante é você utilizar o esquecedor de habilidades pra isso Olha lá Todo mundo sendo esquecido ao mesmo tempo Coisa linda Isso aqui dá até pra pôr na thumb Pronto Aí aqui agora Bom Vou que todos eles esquecerem as habilidades Né E a gente Dá continuidade Porque já tá tudo pronto Né A única coisa que tá faltando pra eles Pra que fique Mais ou menos ok São as camas Né E aí as camas eu vou ter que fazer lá Né O oxigênio eles vão ficar lá com Até eu acertar a parte da construção dos trajes E tal Eu tô levando também É Uma Uma quirela de É Como é que é o nome? De metal refinado pros trajes Aqui deu problema no cabo O que aconteceu aqui com esse cabo? Opa Tem um pedacinho do cabo errado aqui Por isso que tá dando esse problema aqui Vou até puxar mais pra cima esse cabo Na verdade ele só vem até aqui por enquanto né Tem um pedacinho ali do cabo ali que tá errado Vamos ver se todo mundo já esqueceu Falta dois ainda Pronto João Aí Beleza Certo Agora vamos mandar essa galera pro foguete Agora começa Começa a zoeira Agora a gente tem que dar prioridade total Nisso aqui tá Qualquer outra coisa separada aí Pode esquecer O Eric Ih caramba o Eric Putz acabou a água Tá ele tá voltando pra cá Aí ó Tá vendo bugou de novo aqui a saída Do Isso aqui Se eu der um save agora e der reload no jogo Vai voltar a soltar Aqui Mas como ele já sujou o traje Tá Agora deixa Ele vai estressar Deixa ele sair daqui Tá Agora esquece Deixa eu voltar lá agora Isso acontece às vezes tá De dar saída Bloquear ali Mas É É É problema Provavelmente algum mod Que causa isso Alguma coisa assim Mas se você der um save E depois você der um reload É o famoso reiniciar né Aí dá tudo certo Vamos lá Tripulação Mudar tripulação Galera já tá tudo lá Traje já tá lá Já tá tudo ok Então vamos lá João Um Alex Dois Amigo imaginário Três Dudu Quatro Otoinho né Rafa Cinco Codex Seis Carlos Oito Tá Algum desses tem que ter pelo menos habilidade de pilotagem Não vai Não vai decolar né Pode ser o mais O mais recruta O Alex Pronto Tem que ter pelo menos um piloto Certo E aí aqui nós já vamos mudar O destino Pra cá Dessa forma Tá todo mundo aqui dentro já Ó Vai lançar Tudo certo Piloto a bordo Piloto ainda não chegou Deixa eu ver quem tá lá dentro Tem água Tudo certo O banheiro tá aqui Já mandei vir a tripulação já mano Aí chegou mais um Tem que tomar cuidado Senão eles vão mijar no chão Deixa eu até liberar aqui ó O ancorado Porque se eles quiserem usar o banheiro Eles podem usar antes do lançamento Ó lá Tá vendo Um queria usar o banheiro ó E o Dudu aproveitou e tomou um banho Entrou todo mundo aqui Sete Falta um O Alex sentou ali pra pilotar Tá faltando um Não Já lançou já Beleza Pera aí Dois Quatro Seis Pera aí Esqueci alguém Deixa eu dar uma pausa aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cadê o sete mano Cadê o sete Eu não marquei o sete Vou ter que voltar Vou ter que voltar Não tem jeito Tem que pousar de novo Pode pousar de volta Faltou o bendito do sete Gastou um quadradinho Mas não tem problema não Só não posso deixar ele sair Tipulação de volta 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 Aê Aqui ó Não marquei Por isso que não lançou Mudar o destino Pra cá Agora tá tudo pronto Só falta o Mateus Pronto Mateus chegou Agora lançou Agora vai Agora vai Só deixar aqui Agora eles Seguirem o caminho deles Certo E o cidadão aqui Deve estar estressadão já É Tem um probleminha Nisso aqui né Porque a reação O estresse dele Se não me engano É comilão Ele tem 17k aqui né Ele dura 17 ciclos Mas Se ele Mas não tá 14% ainda Então tá tranquilo Tá tranquilo E aqui no nosso Foguete exploratório Oito duplicantes Faz um arregaço Num planeta Num asteroide Só Pequeno daquele lá Viu Oito duplicante Motivado Eles arrebentam lá Mano Já liberei aqui O acesso aqui Pra eles alcançarem Tudo isso aqui Eu já poderia começar A ir lá E preparar Já toda a parte Bom O foguete vai descer aqui Então eu consigo fazer Já aqui A plataforma Que seria de alumínio É de alumínio né O material que eu vou trazer Eu acho que é Alumínio Plataformona Vem aqui Certo Aí essa escada aqui Pode esquecer né Essa escada aqui Pode esquecer Que é de plástico Mas é que eles vão Ficar aqui um bom tempo Não pode esquecer Essa escada Tá até aqui Num lugar bom Viu Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Pra ver o que acontece E aí o foguete Chegando aqui Eu troco os módulos Talvez por bateria E eu interligo Já aqui na base Já Vamos ver Porque quando o foguete Pousar aqui O que eu vou fazer Eu vou passar o caneco Do Mauro Já passo o canecão Do Mauro aqui E aí ele já começa A trocar os equipamentos E aqui eles vão embora A única coisa que eles não tem aqui É a cama Mas como eu já expliquei Já no episódio passado Eles não tem problema Eles não tem cama O máximo que vai acontecer aí É Eles ficarem com menos um De agilidade E se eu não me engano Acho que a A recuperação de estamina Mas eles também não estão trabalhando Então não faz diferença Entendeu Agora quando chegar lá Como eu expliquei pra vocês Quando chegar lá Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer as camas Quando chegar lá As camas Eu tenho que fazer Mas eu não posso perder O meu Esse 6 de moral Que tem aqui dentro Do refeitório Tá aí Nem o telefone comunitário aqui Que ajuda também bastante O chuveiro Tudo aqui dentro Ajuda muito As camas Não faria muita diferença não Quando chegar lá A gente vai construir Uma pré-base Como eu expliquei Pra que tudo seja feito Vai demorar quanto tempo Essa viagem Eles receberam o boost aqui Demorou 1.6 ciclos Então eles estão Em casa Os trajes que estão Cadê Aqui ó Os trajes que estão aqui Estão carregados Eu acredito Eu que eles estão Com oxigênio Eles estão 100% Estão com oxigênio Então os dois Que for descer Eu já dou habilidade Pra eles de construção E escavação Né Pelo menos Pra esses 6 aqui O basicão É construção E escavação Né O resto Depois a gente vê Só que por enquanto Eu não vou dar Nenhum ponto Pra eles não ter Acúmulo de moral Só que se vocês Repararem bem Aqui ó Se eu entrar Aqui na parte De moral Aqui deles Aqui ó E como eles estão No foguete Eles ficam separadinhos Já aqui ó Então por enquanto Ele tá com uma exigência De moral De zero Só que ele tá Com 37 Atualmente De moral Ele tá acumulando 12 Só aqui do Do foguete Ó De decoração Dentro do foguete Eu já poderia Até começar Já dar pra eles Já as habilidades Básicas Aqui ó Que é a escavação Né E construção Essas 3 aqui São as básicas Que eles vão ter Pra quando descer Espero que eu não tenha Eu não pego o duplicante Que não escava Nem que não Que não constrói Né Já tive Tive problemas No passado Com isso Aí pronto Todos estão com a habilidade Básica aí De construção Escavação Isso faz uma Baita diferença Tá Essas duas habilidades Aí no máximo Faz uma baita diferença A gente tá falando aí Do aumento Se eu não me engano De 40 Pera aí Deixa eu ver aqui Se eu não me engano É 60 São 6 pontos Né Só que a escavação É 10% Por ponto Não é isso É ele tá com 275 Na construção Na velocidade de construção E 325 Na velocidade de escavação Tá Então faz bastante diferença Assim É que ele tá somando Já aqui o que ele tinha antes Né Da pontuação Que ele tinha antes Mas é 10% Cada ponto Ah é verdade Né Esqueci o principal Aqui né Liberar o barrotone Pra eles Eles já estão separadinhos Lembra que eu dei a dica Pra vocês Pause o jogo Pra mudar o tipo De alimentação Que eles estão aqui E aí eu vou liberar o barrotone Só pra eles Aqui ó Carlos Mateus Codex Rafa Que também vai dar uma moral boa Pra eles E o Eduardo E o Dudu O resto O Eric também pode Tem mais alguém que tá podendo Barrotone aqui Aqui ó Pode tirar Malafaia tá na base Beleza Pode soltar a pausa Agora é só aguardar Eles chegarem lá Ó Tem um usando o banheiro aqui ó Vamos ver se tá funcionando O encanamento desse foguete aqui Ó Esse aqui tá funcionando Ó O desse aqui tá funcionando Ó o tanto de água Que eles gastaram já Bom Enquanto eles não chegam lá Vamos ver se Entra mais um cidadão aqui Eu preciso começar A trazer mais gente Temos o Duplicante novo aqui né Que é o Queen Dezão de agricultura hein Coisa linda Coisa linda Vou pegar com certeza Deixa eu só ver quem vai ser Olha aí Nosso querido Gabriel Ketchup Fazia tempo que o Gabriel Ketchup Não entrava numa base hein Gabriel Ketchup Né Pra quem não sabe O sobrenome dele é Heisman Sobrenome dele Espero que eu tenha pronunciado Corretamente Mas aí a gente chama ele de Ketchup Que é Mais fácil Beleza Obrigado Gabriel Obrigado mano Por apoiar o canal aí Tanto tempo Seja bem vindo Toma Entrou na base Vai entrar tomando umas picadas também Ih rapaz Ó Aqui Nenhuma boa ação Sai sem punição Oi Já entra daquele jeito Já Já entra na cama né Já Entra acamado já Muito bom Vamos lá Volto pro mapa Quanto falta Tá Falta meio ciclo Vamos lá então Chegamos aqui Chegou a hora né Vamos dar uma olhada primeiro aqui dentro Ver no interior Vamos ver quem são os duplicantes melhores Acho que não vai fazer muita diferença não Mas tem duplicantes aqui que tem boas habilidades de construção E outros nem tanto né Vou pegar aqui ó Vamos ver quem tem a melhor construção aqui Temos 11 8 6 10 10 8 E 11 Então E o Carlos Eita o Carlos tem 20 Então vai descer o Carlos E o E o Matheus O Carlos e o Matheus vão descer Deixa eu trocar eles de roupa aqui Traz de chumbo Cadê? Carlos Carlão E o outro traje Matheus Pronto Espero que o traje esteja carregado Hum Tá descarregado Tá 100% Mas tá descarregado Isso Vai ser um problemão Não vai porque lá tem oxigênio Eu jurava que esse traje tava carregado Tem uma quantidade de oxigênio aqui Que é respirável É respirável 200 gramas Eles conseguem respirar Mesmo assim eles conseguem descer pra cá Tem 800 gramas Eles não vão morrer Tá Eles não vão morrer Então eu vou descer assim mesmo Que se dane Vambora Só se vive uma vez Mas pra mim esses trajes estavam carregados Carlos e Matheus Aí pronto Os dois já estão devidamente trajados já Agora vamos voltar aqui no espaço aqui Pra quem não sabe como é o procedimento Você vem até aqui Você vem até aqui e você seleciona o duplicante que vai descer Que no caso é o Carlos E o outro duplicante aqui É o Matheus E aí você clica pra enviar O jogo já te coloca lá na Aqui E aí eu lanço primeiro o Carlos Solto a pausa e pauso de novo E agora eu envio o Matheus Pra eu poder colocar os dois no mesmo lugar Dessa forma E agora vamos diminuir a velocidade do jogo E soltar a pausa Que agora É que a gente vai separar Os meninos dos homens Eles vão ter acesso ali Tá Eles não vão conseguir sair daqui Então tem que quebrar aqui Tira tudo isso aqui Senão eles não vão conseguir sair daqui Carlos cadê seu traje Carlos cadê seu traje Carlos E cadê o Matheus O Matheus não desceu não A folga desse maluco mano O Carlos desceu sem traje Pra quem não percebeu Já começamos bem já É alumínio mesmo né É alumínio Pode construir aqui Nem precisa da plataforma Esqueci que não precisa disso aqui Pra Aqui ó Subir 10 aqui Legal O Matheus também desceu sem traje Já começamos bem gente Pode ficar tranquilo que Tá tudo ok Mas como eu falei Não tem problema tá Eles não vão morrer de fome Não vão morrer de Tem um negócio vermelho Aqui no Carlos O que tá acontecendo com você Carlos Tá tudo bem Ele tá com a Ele tá com a Com a feridinha vermelha ali O que aconteceu com ele O que aconteceu com ele Tá com o bicho da goiaba Vamos lá Vamos com calma Vamos com calma Não precisa se Ficar nervoso não Ninguém vai morrer aqui hoje não A não ser que o Carlos Não respire ali Não conseguiu completar a tarefa né São dois duplicantes Ótimos na construção Eu quero saber o que aconteceu Com o traje dos dois É isso que eu quero saber Que agora eu fiquei indignado Isso Vai construindo aí Tá fazendo nada Certo Plataforma construída Ok Agora vamos Lá Do outro lado Pera aí Deixa eu primeiro fazer um negócio aqui Coisa rápida Que é colocar esses dois cidadões Pra ir pra cá Pra baixo Pra cá E Você Pra cá Por quê? Porque eu vou pousar agora Né? Isso significa que vai esquentar ali Pode pousar Aqui Certo? Então se eles ficarem ali perto Não vai ser uma boa ideia Então some daí Os dois Vai, vai, vai Olha lá Foi o tempo certinho Pode descer o foguete Onde você vai Carlos? Onde você vai Carlos? Ah, beleza Aê Chegamos Certo? Boa, meu filho É que tá na velocidade lenta Né? Como é que eu vou estar na velocidade rápida Pra ver o que acontece? Se alguém morre Beleza Aí a galera chegou já construindo Ó Vamos dar um acelero aqui Na construção da Escada Ó O mais rápido possível Construir a escada O Matheus também ganhou ali um Ganhou um HPV ali Na Na bochecha ali Estranho, por que que eles não tão todos saindo Saindo aqui pra construir? Deixa eu ver Ah, eles tão no momento de folga deles agora Deixa os meninos folgar Pô, eles tão lanchando Só queria que eles construíssem rápido as escadas Que é pro Pros dois cidadãos ali voltar e pôr o trás de volta Né? Então vamos dar um sub-10 aqui Pra todo mundo vir ajudar A pior escolha do mundo foi a escada de plástico do lado de fora Essa com certeza Foi a pior de todas Pronto Já ganharam de novo acesso A parte de dentro do foguete Deixa eu só Pegar aqui ó Porque senão eles vão ficar respirando esse oxigênio aqui Eu não quero consumir esse oxigênio aqui agora Tá? Por enquanto ainda não Então vamos pagar um traje aqui pro Um traje pro Pro Carlos Ele tá de traje já Ele tá marcando que traje Mano, acho que ele tá de traje sim, viu? Quer ver? Eu acho que só bugou só visualmente Se eu clicar nele Ele tá de traje Bugou só o visual só Ele não tava sem traje não Beleza Certo? Vamos começar já A angariar aqui Eletricidade Deixa eles construírem essa parte principal aqui Essa parte superior aqui Ela é importante Que é a parte da energia Certo? Vamos passar o caneco do Mauro Espero que não Não zique aí nada, né? Vamos passar o canecão do Mauro Que eles já vão pegar todos os recursos Que tem disponível no alcance E, claro Travou Muito bom Pera aí que eu já retorno Meu Deus do céu, mano Tá ficando cada vez mais difícil gravar essa série Bom Voltei aqui Infelizmente Tava no finalzinho do ciclo Quando crashou Então eu tenho que passar o ciclo 1408 inteiro de novo Meio que foi um rollback aí Obrigado Deixa eu tirar Esse bloco aqui Aí Beleza Eles já começaram a construção Mas eu não queria colocar essa porta aqui ainda não Pode desmontar essa porta aqui Que eu quero usar As entradas de todos os andares aqui Eles terem acesso a todos os andares pela lateral Quem tá morrendo de fome? O Eduardo, tá Ele come Cancela E cancela Ninguém falou que ia ser fácil Construir essa basezinha aqui Que não é De basezinha não tem nada, né? Praticamente O asteroide inteiro a base Aí pronto Vou tentar Passar o caneco do Mauro aqui Aos poucos E vamos ver Se vai Se vai dar certo Ó Tô passando aqui Aqui em cima não precisa, né? Mas aqui vai precisar Passar aqui, ó Tá dando meio que uma bugada visual ali Passar aqui E aqui, ó Essa área inteira aqui Superior Assim Sumiu o bloco aqui Mas tá Tá escrito ainda Bloco de metal aqui, ó É só visual O Mauro falou que é só visual Não precisa se importar com isso, não E essas conexões aqui Que desgrudam aqui Também é visual Segundo ele Então é só deixar rolar Vamos pôr uma prioridade mais alta Aqui na parte Nessa parte inteira Que é a parte da energia Que é muito importante Eu acho que vai dar pra construir Dessa maneira aqui, tá? Porque como tá muito perto E as coisas tão aqui Próximo aqui Eu acho que não vai ter problema não Se pá A gente pode até abusar aqui um pouco mais E já dar habilidade de trajes Pra eles não perder tanta velocidade Será que vale a pena? Por exemplo O João Ele ainda tem alguns pontos sobrando Eu posso melhorar o carregamento dele Né? Que é o basicão O suprir Certo? E dar pelo menos a habilidade de vestir traje pra ele Pelo menos essa aqui Pra dar uma amenizada, né? Assim, ó Dá pra fazer com todos Porque todos vão ficar na mesma faixa ali de moral O certo era colocar o treinamento de traje, né? Pra 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 Colocar o último prego no caixão, né? Mas Eu não quero arriscar, não É, então Na verdade Os cabos não estão conectados não, viu? Eles estão fazendo uma bagunça Por quê, hein, mano? Tem banheiro, pô Putz, agora eu cliquei fora Perdi quem fez Ó, todo mundo tá fazendo uma bagunça O que tá acontecendo aqui, mano? O banheiro tá disponível, gente Ai, caramba Agora não tem saída, né? Putz, é verdade Eles pousaram Só no espaço Só que sai automático Eu preciso fazer uma saída aqui De emergência aqui da água Caramba Agora eles vão começar A ficar estressado à toa Deixa eu pegar aqui E fazer uma saída aqui Ainda bem que é aqui, ó Vai, gente Vai, vai, vai Todo mundo vai começar A fazer uma bagunça Mais um fez uma bagunça Tem que ficar de olho Pra ver quem tá estressado Constrói aqui logo, meu filho Putz, ele tá aguardando O elemento mais próximo, mano Eu acho que ele não tá reconhecendo Que é Dentro da cabine O elemento mais próximo Pode ver que tá sub-10 Não tem ninguém vindo aqui, ó Nenhuma entrega pendente Vou ter que cancelar E colocar No caso Eu Amago uma de ouro aqui, né? Acho que eu só não tenho Material mesmo, viu? Acho que eu só não tenho Acho que eu vou ter que escavar aqui, ó Né? Eu não trouxe Minério mesmo Porque Eu sabia que ia ter Aqui nesse planeta Aí, agora sim Aí, agora saiu a água Agora você pode ir no banheiro Agora eu tenho que procurar Um por um Os que tão estressados Ó, o Dudu Pode desequipar o traje Aqui mesmo Se esse traje estiver bom Já pode vestir de volta Não, não tá Aí eu tenho que ir lá dentro Olha o micro Tem que ir lá dentro Pegar um traje Para o Dudu Aqui, ó Dudu E aí ele vai ficar Com o traje bom agora Certo? E aí vamos para o próximo Depois do Dudu Quem é que tá estressado? É o Rafa Tá com 16 Também tá com o traje sujo Só desequipar o traje Esse traje tá bom? Esse traje tá bom ainda É o Rafa E aí já pode vestir o traje de volta Que era só para limpar Mais alguém mijou no traje? Traje sujo também Quem é? É o Carlos Desequipar o traje E aí não tem jeito O traje dele vai ter que ser lá dentro Porque esse traje dele Tá bem zoado Traje Cadê o Carlos aqui na lista? É o 8, né? Pronto Acho que era só esses 3 mesmo Agora tem banheiro Para todo mundo O Dudu tá sem traje Tem o traje aí, Dudu Aí, pronto Tá todo mundo de traje de volta Vamos ver se tem mais alguém Com estresse alto Traje sujo também O João Ele tá lá dentro já Mas ele tá com o traje sujo Se eu soltar aqui Ele vai sujar de xixi aqui dentro Quero evitar a fadiga Aí, saiu Agora eu desequipo aqui E dou um traje pra ele Esse traje aqui tá com quanto? Tá desgastado Ó o micro, ó o micro Põe o traje Pronto Acho que era só esses mesmo Não deve ter mais ninguém não Não tá Não tá Perfeito Todo mundo já tá ok Agora eu preciso providenciar as camas, né? Será que eles conseguem fazer isso? O Rafa tá sem traje? Não, ele tá de traje Tá Esse Bogada visual Tá fogo, né, mano? Meu Deus do céu Passar o caneco do Mauro aqui, ó Aí, boa Agora eles construírem a parte de baixo Vamos ver se eu já consigo Ah, tiveram acesso aqui A rocha sedimentar, ó Aí, agora eles começam a construir a parte de dentro Só que Ih, agora perderam de novo Tá Tá dando uma largada braba aqui Bom, vamos aproveitar que já tá liberando aqui, ó E vamos liberar o experimento aqui Como é que se eu liberar agora Os duplicantes vão querer ficar passando Um lado pro outro aqui dentro, né? E vão tomar a chicotada da árvore Pera aí, não vou liberar ainda não Vou dar uma segurada ainda aqui É que também Não sobrou muito espaço aqui pra eu fazer Os quartos pra eles dormirem E isso aí tá me atrapalhando muito Ó, eu passei o caneco do Mauro aqui, ó Só que Esqueceu Passar de novo Ele tá esquecendo Roste sedimentar Tá cheio de roste sedimentar aqui, pô Aqui, ó Pronto, só escavar aqui Porque eu usei roste sedimentar também Pra fazer as paredes de fundo aqui da base Ah, o amigo imaginário aqui tá com o traje sujo ainda Acho que eu tô vendo que o estresse dele tá subindo, subindo É, a água já tá chegando na metade já Terminou mais uma pesquisa Vamos ver como é que tá as pesquisas Tá quase acabando a árvore de pesquisas, hein? Vamos ver como é que tá aqui a situação Tá, agora foi pra criogenia, né? Que são 400 pontos Só que eu vou fazer primeiro aqui O monumento Certo? E aí depois o monumento Vai pra cá Pronto E aí só fica faltando uma pesquisa agora Que é da criogenia Que se tornou Basicamente Já era meio que inútil, né? Antes, né? Agora, né? Colocaram o último prego aí no caixão Isso porque nerfaram, né? O foguete e a rádio raia Ele tinha um alcance de 24 antes Aí diminuíram pra 20 Mas mesmo assim Continuou muito forte Então, galera Eu tô observando aqui Eu acho que vai dar pra construir A base inteira desse jeito, viu? Tô com essa leve impressão Não parece que vai ter alguma coisa Me impedindo isso aqui, não Deixa eu... Vai, deixa eu abrir logo aqui o experimento Vamos realizar aqui o biscanamento Pode vir qualquer um Mete o dedo na viola aí Pronto Aí abriu E aí eu proíbo a passagem deles aqui agora Pronto Tá liberado o experimento Tá vazando ali o oxigênio Ali no cantinho Passou na frente, né? Ele desce a chulapada, né? Não tá nem aí Ó, o stress baixou Começou a baixar o stress, ó Porque eu tirei o traje do Do amigo imaginário Agora ele tá de boa Parece que cada hora Tá bugando mais gente aqui, hein? Agora o Codex também Tá mostrando sem traje O Rafa também Tá mostrando sem traje Mas ele tá de traje Doença da radiação leve Não tem problema Quando ele vai no banheiro É curado, né? Essa levinha aqui Quanto é que é a radiação Aqui nesse planeta É... Pouco seguro Cento... Duzentos e pouco, né? Por isso que era interessante Construir a parte superior aqui O mais rápido possível Que aí já dava uma segurada Essa radiação toda lá pra baixo Não tem carvão aqui Mas eu poderia fazer algumas pílulas Mas é estranho porque Essa radiação pouco segura Com esse traje aí Não era pra ter efeito nenhum Com esse traje Bem estranho Ele tá marcando aqui Que o bloco é de urânio empobrecido ainda Mas eu já passei aqui o caneco Era pra ele ter identificado Que é pra ser de alumínio Agora sumiu tudo Tá marcando como bloco de metal Mas eu vou construir Como bloco normal aqui, né? Porque Não posso ficar sem essa Tá zicado o negócio aqui, hein, Mauro? Tá zicado Eu vou cancelar aqui Cancelar as estruturas E aí não coloca bloco nenhum E aí eu vou colocar aqui Bloquinhos normais de rocha ígnea Dessa forma Pra eu travar Essa radiação Tá vindo lá de cima Vamos acelerar Essa construção aqui E vamos colocar aqui Uma pontezinha Pra eles poderem passar aqui Que tá Tá de rosca Vou fazer aqui de rocha ígnea também E aí eu puxo daqui Até aqui E daqui Até aqui Pra eles construírem A parte de cima inteira Vamos ver se eu colocar Uma prioridade mais alta Daqui pra cima agora Se eles já Tampam essa parte superior inteira Porque eles não estão estressando Né? Já resolvi o problema Do estresse deles aqui Que foi porque Ah tá, verdade Eu vou ficar sem água, né? Se eu continuar assim Só que eu já tenho aqui já, ó O filtro de água Já tá no esquema aqui Só que se eu ligar ele aqui Ele vai começar a tomar dano Preciso providenciar a água Pra dentro do foguete Pra ficar tudo tranquilão E o Carlos sufocou Tá, não tem problema Tá dentro do foguete E eu trouxe 57 unidades de traje Agora que eu vi Bom, agora tá indo Agora eles estão construindo A parte superior aqui Né? É uma BP que ela te dá ali Um norte ali Do que você vai fazer Né? Mas não pode confiar muito não Você tem que ficar olhando O tempo inteiro Porque vai depender muito Da onde você tá colando E o que você quer fazer Né? Pode ver que aqui no meio Aqui tá tudo de chumbo Quanto eu tenho ainda De alumínio Trouxe 11 toneladas de vidro Alumínio eu tenho 14 toneladas Tá Tem bastante gelo também 10 toneladas Como é que tá a água aqui dentro É, não gastou tanto Desde aquela hora Mas não vai dar tempo, né? Se eu manter dessa forma Eu preciso fazer logo A parte aqui do Da água Mas como tem muita rocha sedimentar Aqui nesse planeta Eu acho que dá tempo, viu? Eu acho que dá tempo Só eu ir atrás da rocha sedimentar Assim, ó Porque tem bastante Tem carvão aqui Eu posso fazer minhas pílulas Aqui, ó Nesse planeta Tem carvão agora que eu vi E aqui dentro aqui Os vulcões de tungstênio Mais dois aqui embaixo E tem um aqui, né? É, tem um aqui, ó Acho que dá pra abrir ele, viu? Esse sufocano aqui Não vai subir, tá? Esse sufocano aqui É bugadão mesmo Então, eles estão construindo Toda a parte superior aqui Mas eu Esses cabos aqui Eles não estão conectando, mano Não tá conectando isso aqui Se eu fizer assim Eles conectam, ó Né? Que é o padrãozão Ele tá marcando Materiais suficientes É claro, né? Porque eu não tenho cobre aqui Mas eu tenho amálgama de ouro Então eles estão construindo Com amálgama de ouro Porque eu passei o caneco Então o caneco Ele mudou O... Realmente o material Então tá funcionando Essa parte Mas em vários locais Tá dando Tá dando alguns erros Eu vou fazer o seguinte aqui Pra eu não ficar sem água Lá naquela parte lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir essa área aqui Vou pegar um pouco desse carvão Né? Porque eu também não vou poder Colocar o filtro Muito lá longe, não Vou colocar um filtro Uma bomba, né? Na verdade Uma bomba Tá faltando amálgama de ouro Vou pegar um pouco de amálgama aqui E aqui E aqui Não, aqui Aqui tem mais, né? Vou abrir essa área aqui Mandar eles construírem aqui Vou ter trazido um pouco de minério De alguma coisa, né? Agora já foi Perdeu a oportunidade O que é que tem aqui mesmo? Eu não lembro Vulcão de tungstênio Fumarola de óxido de carbono E aqui Fumarola de gás natural E mais dois Vulcão de tungstênio lá embaixo Aí pronto Eu ia colocar a bomba aqui Tá aí Tá pingando o esgoto ali, né? Já tô puxando o cano pra cá Esse aqui é meu único Meu único Empecilho agora No momento, tá? É a água Né? É não deixar Que eles fiquem sem água No banheiro Porque aí vai suar tudo Então eu não posso permitir Que eles fiquem sem água Então eu vou providenciar aqui A água o mais rápido possível E aí o resto Eles conseguem construir tranquilo Quer dizer Tranquilo entre aspas, né? Que eu ainda preciso Provavelmente enviar Ó, tá vendo? Toda hora o jogo Dá uma alagada, ó Porque acaba o material E aí ele sai varrendo O mapa inteiro Procurando o material Ó, fez bagunça Não adiantou nada Coloquei sub-10 E os cara Quem é que fez uma bagunça? O João Vou desequipar o traje aqui do João E vamos dar um traje Ixi, acho que eu desequipei lá dentro, né? Não Ainda bem que eu trouxe muito traje, né? Então não foi um problema Olha lá Toda hora que acaba Nossa, dá uma alagada braba Porque o jogo varre tudo de novo Todos os blocos E aí eu tenho que trazer energia Até lá embaixo O pior é que eu acho que eu não tenho Ó, quem é que tá sufocando? É, eles tão consumindo o oxigênio aqui dentro já, hein? Não sei o que aconteceu Você tá sem traje? Eu acho que porque Eu acho que essa bugada visual Que tá dando dos trajes Tá fazendo Tá fazendo isso, viu? Eu coloquei aqui o esqueminha Da bomba aqui de dióxido de carbono Eu acabei nem usando, né? Acabei nem usando isso aqui É, mas eu acho que essa bugada visual Que tá dando Eles tão consumindo o oxigênio E tão soltando o dióxido de carbono Aqui dentro, ó Então agora realmente Me lascou aqui Me lascou De maneira pesada Aqui, ó Vou ter que agora Vou ter que improvisar Ainda bem que tem oxigênio poluído Aqui embaixo Bastante Né? Mas eu vou ter que dar uma improvisada E ele não tá com germes Por incrível que pareça Eu não escavei Ué, por que que não tá pegando germe também Nisso aqui? Que doideira, mano Eu preciso puxar aqui um cabo Eu vou ser obrigado a puxar daqui, ó Não vai ter jeito não Pra ligar essa bomba E construir uma parede de fundo Aqui de água Pra eu não ter problema Que aí se ficar sem água Aí vai lascar de vez E eu tenho gelo aqui, ó 10 toneladas Faço uma plaquinha de gelo aqui, ó E aí ela já vira água na hora Por isso que eles não tão indo mais respirar lá em cima Acabou a água lá em cima Muita parede de fundo, né, mano Ficou muito grande essa base pra isso aqui Eu teria que trazer mais material de outro lugar Mas é como eu já falei pra vocês Inclusive na outra série Na série passada Eu cheguei a comentar Eu falei, mano Não vale a pena colonizar o outro asteroide Não tem por que colonizar o outro asteroide Infelizmente Você não tem motivos pra fazer isso no jogo Você não ganha nada colonizando o outro asteroide Essa que é a realidade O ideal é você ir lá Pegar tudo que você precisa E depois ir embora Ou então deixar um sistema automático Por exemplo aqui Pra pegar a resina da árvore Ou então fazer uma base bem tosca mesmo Só pra pegar o que precisa E depois ir embora Porque senão você tem esse tipo de problema aqui Você quer fazer um negocinho legal Quer dar um tchan na sua base Mas o jogo infelizmente não te ajuda muito não Beleza? Vou finalizar o episódio por aqui Olha aí, tá vendo? Caiu o material no chão Aí fica tudo disponível agora pra construir Aí quando não tiver o material de novo Aí trava outra vez Aí fica tudo vermelho de novo E o jogo dá uma lagada braba Mas dá tranquilo Se tiver água Tudo tá resolvido Beleza? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou! E aí E aí E aí E aí E aí